O Natal é uma das celebrações mais esperadas do ano Cada povo tem a sua tradição para comemorar o nascimento de Jesus Que temos a árvore, os sinos, os lacinhos, o anjinho, as bolas de Natal, o Papai Noel e a estrela Agora vamos enfeitar a nossa árvore Peçam a gente ver, vamos colocar as bolinhas na pontinha da árvore As bolinhas podem ser colocadas no pinheiro ou nas árvores artificiais Igual essa daqui, mas tem que ser colocada na pontinha O anjinho simboliza a paz E o anjinho pode ficar aqui na frente para enfeitar a árvore Os lacinhos vermelhos a gente coloca aqui que simboliza o amor Aí vamos enfeitando Vai ficar muito lindo a nossa árvore Colocamos também o Papai Noel que é o símbolo do Natal Podemos enfeitar também com nossos sinos em volta E para finalizar a decoração da nossa árvore Nós vamos colocar a estrela A estrela tem um significado muito importante Pois foi a estrela que guiou os três reis magos até o local do nascimento de Jesus Cristo Nós vamos colocar ela aqui no topo da nossa árvore Olha que linda a nossa árvore Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau